Contar com nossos passos é sonhar além Fraco só inveja a nossa trajetória Sentido dessa vida é salvar alguém Que a nossa arte vira sua história Falo de vivência pra salvar alguém Falo de vivência pra salvar alguém Como é ser negro no país da bunda Onde a faxineira serve a pele clara Onde rato branco rouba não afunda E a pele escura sempre a mais culpada Meu mano na entrevista foi recusado Sua filha esperando o pai desempregado E na sua volta na blitz parado O porco de sorriso guichando seu carro A gente vive isso já faz um tempão Esquivando da polícia e dos seus padrão Despertador macabro fura o colchão Ele foi executado com terço na mão A senhora busca a luz sempre na oração Com saudade do seu filho dentro da prisão A cada carta recebida corta o coração Com lembrança do seu filho brincando no chão Você pode ser a luz pra cegar o sistema Uma mente livre não se bota algema Saiba que o crime nunca vale a pena Seja mais um preto mandando na cena Contar com nossos passos é sonhar além Fá que só impede a nossa trajetória Sentido dessa vida é salvar alguém E a nossa arte vira sua história Vocês acham tão normal o preto ser ladrão? Como o branco rico nasce com brasão Falar de lei é fácil com um livro na mão Mas não me indeniza pela escravidão Ainda ouço o grito dos meus ancestrais E o passado nos provoca medo Na história preto os brancos são rivais Goma do neguim morto no formigueiro E nossa herança é superação Igual a nossa arte quer motivação Lute você mesmo pela sua história Por dias melhores que ainda virão Seja um Black Panther contra a opressão Juntos somos fortes sempre prosperar Nossos irmãos sabem o que é humilhação Se for preciso mate quem te impedirá Contar com nossos passos é sonhar além Fraco só inveja nossa trajetória Sentido dessa vida é salvar alguém Que a nossa arte vira sua história Falo de vivência pra salvar alguém Falo de vivência pra salvar alguém Falo de vivência pra salvar alguém Fazia em ser diamante e se invente Deixando para trás o que não te leva pra frente Você não é derrotado quando perde, acredite Você é derrotado quando para e desiste O ponto é o grito fosco, mas não desce o zóio no outro Faz com gosto, sabe o seu lugar e o do louco Realizar o sonho é mais interessante do que cê imagina Mas só quando o sonho é realmente o que você precisa E o sonho não precisa de plateia só de mim Ele só pede pra que lute pelo bem até o fim A maior habilidade de um líder É ser homem comum, não seria o killer E o vencedor não é aquele que tá batendo mais É o que apanha mais e não cair sobressai Vale ouro A capacidade de recomeçar de novo Viver consciente dos seus medos É agarrar o tesouro Encontro o êxito na persistência Em cada audiência eu vi a decadência De mentes e inteligência Vezes até o certo se passou por errado E lá no fim da estrada escrevi com sangue o resultado E minha inspiração vem de vocês, vem da voz Mais motivação, coragem só vem de nós Que é Paraná, monstros S.A. vai lá catálogo Monstrango parte o arrebento pra te resgatar